É maneira de dançar sim, nunca está bem aguenta É maneira de colar na mitad, quando está transpira Coz é que está a passar com esse olhar que vou ter Coz é que está a passar que já vou começar a tremer Baby, continue a viver assim que não está Já senti pouco vontade de viver Entra na minha Entra na minha Entra na minha Entra na minha Tarraxa, tarraxa, tarraxa Toca em mim, me faz GMS Olha pra mim, estou a tremer Tarraxa, teu corpo é bom, baby, sei o que Nós vamos criar outra espécie Mete no colo, me manda tirar o drift Teu corpo é zigue-zague, equipa a curva da viralice Deixa a maduco, me manda fazer tem-tem E mostrar aquilo que nenhuma mulher tem Tu tens tudo a ver Eu vou te mostrar tudo como deve ser Entra em mim Tarraxa, tarraxa, tarraxa Entra em mim Tarraxa, tarraxa, tarraxa Entra em mim Tarraxa, tarraxa Você me cuia, você me cuia, você me cuia Baby, eu juro, tô ficar maluco Não posso te perder, senão eu perco tudo Eu quero o colo, baby, eu quero o colo Se continuar assim, vai dar namoro Vai dar namoro Fica bem assim Fica bem com mim Fica bem assim Sem, tudo das noites no creio 쿤 Tarraxa, tarraxa, tarraxa Tarraxa, tarraxa Tarraxa, tarraxa Entrando a mim Entrando a mim Entrando a mim Entrando a mim Fíjate assim Fíjate com mim Fíjate assim Por isso não tu crees Fíjate assim Fíjate com mim Fíjate assim Por isso não tu crees Você me cuja Você me cuja Você me cuja Taracho